E aí galera, e aqui quem fala? É o Caminho e aí galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje o vídeo aqui galera é o nosso segundo episódio do Uma Maneira Craft galera Então vamos continuar aqui, no primeiro episódio vocês viram eu lá em cima aqui Eu fiz uma casa galera durante esse tempo aí do episódio né, do episódio 1 que eu mostrei um pouquinho como é que ia ser a série E mostrei mais algumas coisas bem legais, pra quem não se lembra eu fiquei perto aqui, eu acabei o episódio, o primeiro episódio aqui galera Perto desse castelo aqui, maravilhoso que eu até marquei o frame aqui, eu esqueci o nome, esqueci o nome Eu marquei aqui o pontinho aqui pra marcar e aí eu decidi fazer uma casa galera, mas aí eu falei, eu vou fazer uma casa em off Porque uma casa em off é bem melhor né, porque eu não quero que, é chato ver eu construindo Então eu fiz em off galera, eu fiz uma casa debaixo da água, porque é pra deixar ninguém sabendo, é secreto Ninguém vai saber, e eu fiz aqui uma casa bem rapidinho, eu descobri galera que não dá pra você subir com escada galera Então eu tive que fazer isso pra poder subir até lá em cima, demorou um pouquinho, mas eu consegui aqui ó, ficou bem legal, ficou até bonitinho E eu já comecei a fazer algumas coisas galera, eu menei um pouquinho ó, já tô com bastante itens também É muito fácil achar redstone e diamond, vocês viram que no primeiro episódio eu já tava com picareta e espada de diamond, foi muito fácil Aqui eu fiz, deixa eu ver a minha caverninha aqui, só pra minerar, coisa básica É, vamos descer um pouquinho aqui, opa Desci, eu não achei muita coisa não, eu achei um negocinho pra lá, mas lá não tem nada, é uma pequenininha caverna, não tem nada Aqui eu também não achei muita coisa não, e é, eu queria mostrar pra vocês enquanto eu vou subindo Que hoje nesse episódio eu vou tá arrumando um pouquinho a casa e também eu vou querer fazer um negócio muito legal Que é a Jack Pack de bolsa, de bolsa, é de bolsa, é uma mochila Que a gente, opa, ai, ai fome, fome, ai, deixa eu comer Beleza, eu tô comendo, come, 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 come Beleza, comi É que vai ser uma Jack Pack que a gente vai poder levar nas nossas aventuras Eu não sei se eu tenho tudo Pra você fazer ela, você tem que ter bastante Linha, né E eu tentei pegar bastante, ó Tô com 31, matei bastante bicho pra pegar ela Beleza? Então vamos lá, galera Eu tô deixando aqui, ó, essa pedra Essa nova pedra aqui, ó, que veio, que é a Deixa eu pegar aqui o nome dela Ela é a Marble Cobestone, galera E eu tô cozindo ela, porque ela faz esse bloco Lindo, galera Então vamos fazer esse bloco aqui, eu cozi bastante ela Você tem que cozinhar ela, assim, ó E cozinhar e fazer assim, ó Você vai fazer isso, e aí ele vai formar esse bloco Aí com esse bloco, pera aí, deixa eu fazer mais aqui Tá, vamos fazer aqui Tchum, tchum Opa, beleza, fizemos Aí a gente tem que fazer isso, galera É demorado, mas fica muito bonito Tá, vai dar Vai dar certinho, 28, galera Vamos cobrir aqui, tudo bonitinho Eu tô fazendo chão aqui, porque Essa casinha vai ser a nossa, galera Essa casa vai ser onde a gente vai, né, morar Tá, beleza Deixa eu quebrar aqui Cara, picareta de diamante É o bicho, né, galera Não, sério Ainda bem que no primeiro episódio Eu já consegui uma Ai, ai, ai Ai, meu Deus Tem que tampar Tampei, tampei Beleza Pulei Beleza Tá tranquilo, galera Ó, tá bonito Ó, nossa, cara É muito bonito Esse bloco Pera aí, depois eu quebro aquele Senão vai cair água Tá Quebrar aqui também, né Depois eu coloco debaixo de tudo Gasta muito bloco Colocar debaixo de tudo Tá Opa Ah, não tem ninguém, não Eu tô sozinho no server Eu tô sozinho no server, galera Porque, é Agora, galera Não sei o que tá fazendo Mas eu decidi gravar agora Porque, não sei Eu achei que tava legal E queria mostrar pra vocês Como é que tá ficando a casa E essas coisas, tá Olha, ó Caraca, esse mod é muito lindo Olha ele De sombras Muito bonito, galera Tá, tá fazendo tudo aqui 49 Caraca De fazer mais aqui Tchuu, tchuu, tchuu E essa daqui, galera Essa daqui Essa Marvel Eu vou colocar na parede Mas não agora Eu vou aumentar um pouquinho mais Fazer uma área Tudo bonitinho aí A gente vai fazer Tá bom Beleza Deixa eu pegar aqui Tá Beleza Tchuu, tchuu E Beleza Deu 37 Beleza, galera Agora, vamos fazer Opa É o E Vamos tentar fazer a nossa bagpack, galera Bagpack Isso daqui Eu não sei qual que eu vou fazer Deixa eu ver qual que é mais fácil O que a gente tem que fazer A gente tem que pegar E ter couro Mas não é um couro normal Não, é couro normal? Deixa eu ver se é couro normal É... É couro normal, eu acho Tá É couro normal? É A gente tem que pegar Couro normal Tchuu, caramba Pera aí Ah não Essas daqui que a gente tem que fazer Com outro tipo de couro Essas daqui são mais fáceis Deixa eu ver Precisa ter daquele negócio de tinta, galera Deixa eu ver Aquele negócio de tinta Ah, bone meal Acho que eu tenho negócio de bone meal Dá pra fazer Cadê bone meal? Ah, aqui, ó Fazer aqui Beleza, galera Vamos fazer a nossa bagpack Bone meal Botar no meio E Tchuu, 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 tchuu E fizemos a nossa bagpack Deixa eu ver como é que funciona Aqui, galera A gente pode colocar todos os itens Que a gente quer levar na nossa aventura Então deixa eu colocar Devolver isso aqui pra cá Pedra é pra cá Eu tô arrumando, galera Pra meu inventário ficar cheio Pra vocês Que a galera reclama Quando meu inventário ficar cheio Tá Deixa eu arrumar aqui Beleza, galera Deixa eu pegar O que a gente vai levar Comida é legal Deixar na mão Eu tenho que cozinhar Essa comida aqui Tá, cozinho Deixa eu cozinhar aqui Tá, beleza Deixa eu botar isso aqui Eu fiz aqui, galera Opa 15 iron Ah, eu peguei alumínio também, galera Eu não sei se é o minero mais forte que tem Mas eu sei que é bom Alumínio é bom mesmo Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer Eu vou fazer já um peitoral, né A gente já precisa de um peitoral Pra ficar bem equipado E eu perdi meu capacete, galera Eu tava minerando E aí veio o zumbi e me matou, galera Mas me matou em outro lugar Eu não tava minerando aqui Eu tava indo Porque pelo mapa Você acha alumínio E eu fui a noite, galera Então eu perdi todo meu capacete Eu só consegui recuperar minha espada E aí eu tive que, né Meu Deus Tá bom Ó, vocês tão vendo que apareceu ali, ó Que bonitinho Aparece ali Então Deixa eu fazer aqui Que dá pra fazer mais Capacete E só Beleza Guardar aqui meus Meus air Arrumar aqui, ó Bonitinho O que a gente pode levar com a gente É legal a gente sempre levar mais uma picareta, né Caso acabar a nossa Tem outra Comida Cadê comida, 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 comida Cadê comida Cadê comida Ah Meu Deus Cadê comida Comida Cadê, cadê Eu não tô vendo Ah, eu tô cego Cadê Ah, galera Outra coisa que eu queria fazer nesse episódio Deixa eu ver se eu consigo Galera Com Eu quero fazer uma espada de Meteor Ship Pra quem não sabe o que é Meteor Ship Eu tava procurando, galera Eu tô durando esse modpack Eu tô procurando bastante coisa sobre o mod Uma coisa que eu achei bem legal Deixa eu Caramba, aperta aí Tá Eu tenho que vir aqui Escrever Meteor Aqui, Meteor E a gente vai fazer uma espada de Meteor Galera Pra fazer a espada É muito fácil É só ter os dois Meteor E botar uma barra de ferro Tá Beleza O Meteor E a barra de ferro Fizemos a nossa espada Tiki, tiki O que que eu fiz aqui Aperta com o botão Tá Apertei O que que é pra apertar aqui Nossa Ela colocou um encantamento Magne Jatão Sei lá o que que E o que que é isso, galera Mas Eu fiz uma espada de Meteor Uhul Então vamos lá, galera Vamos Eu vou botar Mano Eu tenho que deixar isso guardado Porque isso aqui vale a pena, galera Depois a gente faz uma picareta também Eu não sei se é boa Mas a gente faz Tá Eu vou levar também Comigo Deixa eu ver Tocha Tocha legal Pra iluminar pra vocês Pedra Hum Tá Escada não precisa Vamos levar Hum Tá E Levar uma orquibente também Que é bom Comida O que que eu tenho de comida aqui Eu tô meio precário de comida, galera Não Agora eu tenho bastante Beleza Vamos ver aqui o nosso negocinho Guardar Guardar minha picareta Guardar isso Isso Deixa Não Tocha pode deixar na mão Deixar assim Tá Beleza Isso aqui Deixa aqui Oh Não cai não Tá Vem cá Deixa aqui Boa, galera Vamos Vamos aventurar-se A gente tem a espada super Da hora Que eu acho que é de meteorite Ou é meteorito Eu acho Que é a nossa espada Linda Maravilhosa E galera Eu tenho que falar Nossa Um tatu Um tatu Vem Ai Matei Caraca Foi bem Esse raha Ficou muito feio Mas galera Deixa eu falar outra coisa Eu não vou enturar esse castelo Porque eu descobri uma coisa Galera Eu tava jogando aqui Eu tava no shift na minha casa Enquanto eu tava Mineirando E eu descobri Olha isso Casa do Luguin Galera O Luguin Tá morando aí Eu tô com medo galera De descobrir a nossa casa Então Eu não vou invadir Porque provavelmente A gente combinou de não Invadir a casa dos outros Se ele tá falando que a casa dele é essa A gente vai ter que ir pra outro lugar É Aventurar-se Então Vamos aqui procurar algum lugar Vamos pra cá Ah galera Outra coisa que eu queria falar pra vocês É É que tipo assim No último episódio A galera tava me falando Eu acho que foi Umas 5 10 pessoas por aí Uma Eu não vi direito Mas muita gente tá falando que Esse portal aqui É louco galera Ele me joga pra vários lugares Você viu que no último episódio eu entrei E é louco Dá pra me falar Que dá pra você achar diamante Um monte de coisa Bem legal Nele Vamos pra cá galera Não dá Esse aqui é o Urânio Acho que com o urânio Eu consegui Numa Mineirando lá Não Não foi com mineirando Acho que eu consegui Numa dungeon Eu pegando Aqui tinha uma dungeon galera Que eu ia gravar Só que Alguém já passou por aqui Tá ligado Alguém ó Alguém já fez alguma coisa aqui ó Ó Não dá pra subir Mano Tá bugado isso daqui Mas alguém já veio por aqui E aí eu decidi não Invadir Vamos pra cá Ali eu acho que é a casa de alguém né Mano A galera A gente Mano Porque a gente Tudo faz junto né Mano Tudo A gente fez casa praticamente juntos Mano Ninguém E pior que ninguém sabe onde tá a casa do outro É tipo É meio que secreto Mano A gente tá tentando Não olhar o vídeo do outro Pra não saber onde tá a casa Vamos pra cá Eu acho que É Alguém já deve ter passado por aqui Eu gosto de pegar daqui galera ó Solta um marulhinho bonitinho E me dar esse Esmeralde Shirt Shirt Sei lá Acho que é isso Que dá pra fazer alguma coisa ó E aí elefante De boa É nóis Vamos pra cá Vem pra cá Lindo Deixa eu ver Não Aqui eu acho que não tem nada Opa Tem Matei Não Não tem nada Nossa O pessoal passa e rapa tudo mesmo Só matei aqui Eu não sei se essa espada é tão boa galera Mas né Deve ser né Deve ser O que que é aqui Opa É um templo O que que é isso cara Ó Dá pra gente minerar ali ó Deixa eu ver Tem com a Eu fiz o mar Qualquer coisa a gente não se perde Porque eu marquei a nossa casa né Nossa esse mod é lindo cara O que que é aqui Opa Opa Não tem nada eu acho O que que eu peguei aqui Opa Beleza Aqui tem Opa Que bloco é aquele Nossa galera Eu não vi esse Acho que já É tin Será que é tin Não não é tin Ah entendeu tin Eu parei Deixa eu subir aqui galera Vamos subir Pra ver que bloco é esse Tá Beleza Deixa eu ver que bloco é esse O que que é Cadê Cadê o bloco É Eu não peguei o bloco Cadê Será que veio na bolsa Não Cadê o bloco Será que é esse pedra Que não é essa pedra Não sei galera Onde foi o bloco Acho que Deixa eu ver Ae É um osso galera Hã Que legal Eles dropam osso Vamos pegar esse osso então É bom ter osso A gente pode Olha diamante galera Ae Galera Eu acho que o único mod Que você acha diamante Na primeira camada Cara Último mod É mano É louco O bagulho Opa tem um lugar aqui Tá O que que tem ali Headstone Eu acho que a gente não vai pegar Porque a gente não vai usar ainda Headstone Galera Mandem pra mim Coisas que vocês querem Que eu faça Velho Que que é isso É um bloco Ah lápis azul Deixa eu encher de tocha Aqui pra vocês verem Cadê Aqui Tá Ah não galera Eu não vou Vamos se aventurar mais aqui Eu não vou ficar mineirando não Eu já mineirei bastante Ah só deixa eu pegar Não Esse daqui é importante Ferro Ferro que eu preciso Eu preciso de ferro galera Deixa eu pegar aqui ferro Bastante A gente tem Mano Sério A gente tem que achar Um lugar Nossa já viram aqui também Ô mano O pessoal também tá Tá forte A gente tem que Conseguir o máximo de coisas possível Pra gente ganhar deles Velho Vamos lá galerinha Pra cá Olha Achei uma vila Será que é aquela vila Que eu tava Será Acho que não Vamos ver a casa do ferreiro Se tem alguém E aí cara Tudo bem Ó dá pra cortar Ah Muito caro Não sei Tá louco Ah tá chovendo Deixa eu tirar Bom tirei todas as animações Galera Só pra não ficar ouvindo O Caraca galera A gente achou obsidian Galera Obsidian Boa galera Quatro obsidians Não nove obsidians Que que é esse Que que é esse negócio aqui Deixa eu ver Vamos ver Que que é Não dá pra tacar Não dá pra fazer nada É uma missão galera Que que é isso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Não dá pra clicar com o botão direito Galera Mas eu vou pesquisar O que que é isso Olha tem um negócio De obsidian ali Cara Que legal A gente já tem obsidian Galera Isso vai Opa Pegar comida Cara Eu adoro cenoura Cara Cenoura é muito bom Galera Recupera bastante a vida Tá Batata também é bom A batata não recupera Tanta vida Tá Deixa eu ver aqui Tem nada aqui Mais cenoura Tá Beleza Deixa eu ver aqui Pegando mais Que que tem aqui Caraca Velho Caraca Meu Deus Pegar minha espada aqui Tá Beleza Deixa eu comer Ó Tem diamante ali Galera Caraca Ele tá bom Hoje Vou pegar diamante aqui Deixa eu ir lá Vamos lá Meu Deus A gente achou obsidian Nossa Já dá pra fazer o portal Acho que com 10 Dá pra fazer o portal Ou é com 9 mesmo Deixa eu ver Acho que é com 9 Não 10 10 Ou eu não sei galera Eu tô meio ruim de conta hoje Na verdade hoje não Todo dia eu tô ruim de conta Ah não tem mais diamante não Quantos diamantes a gente já pegou galera 4 Ah tá fraco Queria Ah queria uns 20 né A gente tá bom Deixa eu ver aqui Cadê 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 aqui Opa Tá Deixa eu pegar esse aqui primeiro né galera Pra gente não Não quer que Opa Carvão Osso Tá Vamos pegar tudo aqui galera Porque né É Opa Eu vi Vocês ouviram É o Enderman Enderman Vem 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 Enderman Pode vir Pode vir Pode vir Beleza Vamos pra cá Hum Olha que Ô galera Tem um passo Olha que pássaro bonito galera Bonito mesmo Deixa eu ver aqui Aqui eu tô voltando pra minha casa Vamos voltar pra casa galera Pra terminar o chão E aí Quando eu voltar pra minha casa galera Eu volto Quando tiver com o chão tudo pronto Já venho Bom galera Voltei Vocês viram que aqui eu já fiz até minha calça Não Minha botinha Eu vou acabar o vídeo por aqui galera Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça da sua avaliação Deixa eu Opa Não tô conseguindo apertar o F5 aqui Opa Apertei Eu arrumei um pouquinho aqui Eu vou fazer a parede toda bonitinha Vai ficar legal no próximo episódio Se vocês gostaram do vídeo galera Eu peço imensamente que vocês ajudem com um like E um favorito que vai ajudar muito Mas muito mesmo na divulgação E eu adoro fazer essa série Tá sendo muito legal fazer com todo o pessoal Já entrou o login aqui no server Espero que Deixa eu ficar até no shift Pra ele não ver onde a gente tá Deixa eu ver se ele tá por perto Ele não tá por perto Mas a gente tem que ficar ligado né galera Então é isso galera Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau